Os barbeiros deixaram de ser uma realidade das casas de Taipa. Pela primeira vez no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz encontrou os insetos habitando em um ambiente domiciliar em um condomínio da Zona Leste de Boa Vista, onde mais de 100 insetos transmissores da doença de Chagas foram encontrados. Embora Roraima tenha apenas um caso da doença registrado, o Núcleo de Entomologia do Estado afirma que desde 2005, Roraima registra focos de barbeiros. Desde 2005 já existem relatos de moradores do estado de Roraima com a presença dos vetores, que são os triatomínios, conhecidos pela população como os barbeiros. No estado de Roraima, todos os municípios, com exceção de Caroebe, nós já temos registro de várias espécies de barbeiros. O Núcleo Estadual de Entomologia já vem fazendo esse trabalho desde 2005, em parceria inclusive com o município de Boa Vista, que já esteve nesse condomínio onde foi relatado. A gente já teve outros problemas numa escola do bairro dos estados, em outras casas, também no bairro dos estados, no bairro Paraviana. A gente já teve outros relatos e a gente já vem atuando nessa área. Segundo dados do Ministério da Saúde, o maior índice da doença de Chagas está na região norte do Brasil, onde concentram-se 91% dos casos de todo o território nacional. O estado do Pará tem um percentual de 74% dos diagnósticos, seguido a Mapá, com 9%. Em Roraima, apenas um caso foi registrado nos últimos anos. A infectologista Cassandra Mangabeira explica o que é a doença de Chagas e quais as suas formas de transmissão. A doença de Chagas é uma doença infecciosa e febreu, causada por um protozoário, que se chama tripranossoma cruzi. E esse contágio, geralmente, é feito através das fezes de alguns insetos e, principalmente, do conhecido como barbeiro. Existem cinco formas de transmissão da doença. A primeira forma seria a vetorial. O inseto deposita as suas fezes na pele da pessoa, quando ele vai picar a pele da pessoa, ele deposita as fezes na pele da pessoa. A educadora física Silvia Regina foi diagnosticada com um protozoário em 2008, quando realizava exames para doação de sangue. Silvia conta que ficou triste ao receber a notícia, mas hoje vive uma vida normal. No primeiro momento eu fiquei triste, chorei, porque a hora que você entra na internet e pesquisa pelo Dr. Google, é assombroso. Você vê imagens feias que a doença pode fazer. Aí você fica em choque no primeiro momento, se encosta com qualquer outra notícia. Mas depois, como já passou vários anos, eu fui convivendo e às vezes até esqueço. Até esqueço que eu tenho ela. A educadora física morava no sul do Brasil, onde acredita ter se contaminado. Olha, eu acredito que foi devido à plantação de cana de açúcar, né? Que a gente tinha no Rio Grande do Sul, onde nós morávamos. Morava com meus pais e meus avós. Então, meus avós faziam muito o cultivo da cana, né? Para fazer melado, doces, alimentação de animais. E eu me mudei para o Paraná quando eu tinha 5 anos. E também, lá também tinha. O diagnóstico da doença é feito através de exame de sangue. E o tratamento da doença dura em média 60 dias. E é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Mas, segundo a infectologista, a melhor maneira de evitar a doença é a prevenção. Nós não temos ainda vacina contra a doença de Chagas, tá certo? Então, a prevenção realmente é a melhor medida, né? Ou seja, usar telas em portas de casa, em janelas, usar inseticidas. Se a pessoa, por exemplo, vai entrar na mata, né? Por exemplo, para pescar ou outro tipo de trabalho, o ideal é que vá com blusas compridas, mangas compridas, calças compridas, entendeu? Para se proteger. E também, né? O cuidado na alimentação, na manipulação dos alimentos.